Fala galera do Acritica.com, olha, nós já estamos em Parintins e eu queria mostrar pra vocês um dos principais pontos turísticos da cidade, que é o pôr do sol, essa coisa linda, né? Que é só um dos pontos bonitos aqui da cidade de Parintins. E a partir de hoje, todo dia no portal Acritica.com, você vai conhecer os principais pontos da cidade. Todos os dias nós estaremos com convidados especiais e eu quero convidar você a continuar acessando o nosso site, compartilhando as nossas notícias, porque olha, Parintins é muito mais do que a disputa dos bois bombais entre caprichoso e garantido. Eu tenho certeza que se você vier à cidade, você vai ter muita coisa pra fazer e vai se encantar com os monumentos daqui. Esse é outro local que você não pode deixar de conhecer em Parintins, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade. E esse também é um dos lugares que nós vamos mostrar pra vocês durante a websérie Desvendando a Ilha, que vai ao ar até sexta-feira no Acritica.com. Então, continua ligado no Acritica.com, porque a gente vai mostrar muita coisa bonita pra você.